Olá, bem-vindos ao Like All Times, eu sou a Bárbara e hoje vamos falar sobre cuidado com os olhos. Agora a gente fica de máscara o tempo todo, não é mesmo? E a gente tem que se expressar pelos olhos, cuidar da beleza dos olhos. Então, a EZ Sayan me mandou alguns produtos aqui pra cuidar da pele, principalmente, ao redor dos olhos. E eu também vou fazer uma maquiagem que eu tenho feito todo dia, que eu tenho ficado de máscara o dia inteiro. E é basicamente a minha maquiagem de usar de máscara. Então, é uma maquiagem que, não que eu faça muita coisa nos olhos, mas que eu dou mais atenção para os olhos, com certeza. Então, eu vou dar as minhas dicas aí, né, de como ficar belíssima, mas de máscara. Porque agora é assim, a gente tem que ficar de máscara, hein, gente? Por favor, fiquem de máscara o tempo todo. Os links dos produtos vão estar todos aqui na descrição, tem o meu cupom também, que ainda dá mais um descontinho. Então, aproveitem e façam a festa lá na EZ Style com os produtos de skincare, de maquiagem, de, enfim, protetor também. Eu sempre compro lá. Então, os produtos que eu tenho aqui é esse creme de centela, creme de ginseng. Tem também um Nourishing Butter, Eye Butter. Então, é uma manteiga nutritiva para os olhos. E aí, eu vou experimentando um pouquinho de cada e vou falando também o que cada um faz, o que cada um tem, né? Esse de centela, eu imagino que é um pouco mais levinho, então eu vou passar ele primeiro. Vou nem abrir ainda. E vamos para a primeira pergunta, que perguntaram quantos idiomas eu falo. E assim, eu falo, bom, português, como vocês podem ver. Inglês eu falo bem, considero que eu falo bem. Não que assim eu conseguiria escrever um livro em inglês, sabe? E agora o francês. Antes eu ficava falando que, ah, eu não falo tão bem francês, não sei o quê. Mas as pessoas têm elogiado tanto o meu francês, que agora eu me permito falar que eu falo sim francês, tá? E é muito doido, né? Depois de mais de um ano morando aqui, já trabalhei em francês, estudando em francês e tudo. E eu ainda não considero que eu falo de super bem francês. Mas, enfim, agora eu já considero sim. E principalmente, escrever é mais difícil, né, gente? Mas eu tenho me virado bem. Olha, realmente esse de centela é mais levinho. Deixa eu mostrar aqui. Ele é um creme branquinho, mas ele tem uma textura meio leve. Não vou passar um monte, né? Porque vou passar mais creme. Vocês sabem que a minha pele é meio oleosa. Então, mesmo, né, dando uma ressecada boa, assim, no inverno, mesmo assim eu não posso pesar tanto nos cremes. Eu tenho que hidratar, mas eu não posso pesar muito, passar uns cremes muito pesados, porque minha pele não curte. Então, e ainda sobre os idiomas, eu ainda considero que eu falo melhor inglês do que francês, porque eu consigo ter mais uma conversa mais casual, assim, em inglês, sabe? Em francês eu sei muitas coisas pontuais. Eu sei, né, falar várias coisas sem me virar bem. Mas pra ter uma conversa mais, né, informal, assim, me faltam esse vocabulário, expressões e tal, pra eu me expressar melhor. Ah, gostei bastante desse creme, hein, gente? Ele é levinho mesmo. Pra mim, o meu tipo de pele eu acho que vai ser muito bom. E a centela é aquela coisa que é calmante, também é ótimo, anti-rugas, maravilhoso, anti-idade. E pra quem tem a pele sensível, ele é muito bom. Qualquer produto que tenha centela asiática e tal, é muito bom para peles sensíveis, porque daí não irrita a pele e até dá uma acalmada, sabe? Eu tenho isso da pele, às vezes fica meio vermelho e tal, sem telé, é ótimo pra isso. Como eu imagino que a manteiga é o mais pesado, né, eu vou usar esse creme de ginseng primeiro, que ele tem... ele é daquela marca do... aquele cleansing balm que eu adoro, que ele é ótimo, ótimo. E potinho, assim, chique de vidro. Ai, ele parece muito fino. Hum, tem um cheiro diferente, gostoso, mas não sei se todo mundo que vai gostar, é um pouquinho forte, não é muito forte não, mas dá pra sentir o cheirinho dele. Ele não é tão pesado também, não. Assim, eu já tô achando que é um exagero, né, de cremes aqui. Eu acho que vou passar um pouco no rosto também, porque o creme dos olhos não tem problema, né, passar no rosto. Então vamos passar no rosto também, dar uma espalhada. A próxima pergunta é se eu estou trabalhando fora e o que eu faço no meu dia a dia nesse frio. Ih, não estou trabalhando fora, mas eu não contei aqui no YouTube ainda, né, que eu tô fazendo um curso de costura. Eu entrei pra um curso de costura de dois meses e eu tô fazendo é todo dia das nove da manhã às cinco da tarde. Ih, tô amando, gente. Ah, é tão legal. E eu tô mostrando tudo lá no meu Instagram, então me sigam lá pra vocês acompanharem. Mas olha, a primeira coisa que eu fiz foi essa bolsinha aqui, que assim, ela não está perfeita, tá? Mas foi a primeira coisa, mas eu achei ela bem lindinha. Foi o modelo que a professora que passou lá e tal. Mas é isso, e o meu dia a dia nessas últimas semanas aí tem sido ir pro curso de costura todos os dias das nove da manhã até as cinco da tarde, então eu passo o dia inteiro. E eu quis entrar nesse curso principalmente porque pra outros cursos que eu quero fazer, eles sempre pedem que você tenha uma noção de costura. Então eu falei, então preciso fazer alguma coisa sobre isso, né? E aí eu consegui esse curso pelo governo, é financiado pelo governo, e estou fazendo, e daí pra no próximo semestre tentar aí outros cursos. E o que eu faço no frio é basicamente o que eu faço no calor também. Porque assim, no frio até daria, né, pra gente, sei lá, em restaurante, em museu, lugares mais fechados, mas não tá tendo, não tá aberto, não tá podendo, então é basicamente andar e passear, ir na rua e comer na rua. Mas agora estamos de novo num novo tipo de confinamento que a gente só pode ir a 10km da nossa casa, então tá, né, um pouco mais limitado, assim, pra passear, mas a gente ainda tá podendo fazer esses passeios ao ar livre, assim, porque restaurante, cinema, sei lá, museu, tudo, tudo fechado. Até as lojas agora também fecharam, que estavam abertas, né, mas agora tudo fechado. E só pra finalizar aqui, o creme de ginseng, eu achei que ia achar ele meio grosso, mas ele também tem uma textura bem gostosa, assim, ele não fica grudento, nem nada. E o ginseng, ele é ótimo para rugas, o que mais? Esse creme também tem colágeno, então ele também deixa a pele mais firme, e também hidrata super, nutre a pele, tem ácido hialurônico também, muito bonito, e também gostoso, assim, a textura dele, e o cheirinho eu gostei, gente, mas eu acho que não é todo mundo que vai gostar. Agora vamos para a manteiga nutritiva, que eu achei que ela ia ser mais grossa, mas aí eu pensei, ela vem nesse tubinho, né, não deve ser tão densa, assim. E realmente, gente, assim, os coreanos arrasando, mais uma vez, a gente se dá muito bem, sabe, porque as coisas deles, normalmente, não são muito pesadas. Aqui na Europa, acho que as coisas são mais pesadas, o pessoal tem a pele mais seca, né, eu tenho a pele mais oleosa, mista e tal, então, no inverno, a minha pele dá uma ressecada, mas não chega a ser aquela coisa que é um problema muito grande, né. Na verdade, eu acho que o que mais maltrata, assim, a minha pele, não que maltrate super, né, mas que deixa mais sensível, e, né, causa algumas coisas, é ter que tirar a maquiagem, né, não a maquiagem em si, mas quando a gente tira a maquiagem. Então, né, como eu tô saindo todo dia, eu quero passar maquiagem todo dia, e aí, com essa história, né, da máscara, a gente quer o quê? Exagerar nos olhos, né, não exagerar, mas eu não consigo deixar de passar a máscara de cílios, né, que eu acho que é o que mais, né, é ruim, assim, né, na hora de tirar, é o mais difícil de tirar, aí eu acho que é nessa que a minha pele dos olhos, principalmente, sofre mais, então, tem que cuidar, né. Essa manteiga, apesar da textura dela não ser muito grossa, ela fica mais grudentinha, assim, dá pra sentir que fica uma camadinha, sabe? Não fica oleoso, né, igual alguns cremes aqui da Europa ficam, porque o pessoal gosta que fique bem hidratante mesmo, então, às vezes, até fica uma camada meio oleosa, mas esse aqui não fica oleoso, mas dá pra sentir uma camada, e essa manteiga tem vitamina A e E, é um ótimo antioxidante, então, também ajuda aí, né, no anti-idade, ele também tem peptídeos, que eu não sei exatamente o que os peptídeos fazem, mas, enfim, tem essa coisa da hidratação, do antioxidante, e também é cruelty-free e vegan, mas, no meu caso, eu acho que essa aqui tem que ser pra aqueles dias que a coisa tá muito feia, sabe, precisa de muita hidratação, não é uma coisa pra todo dia. E ainda nessa dos cuidados pros olhos, eles também me mandaram esses patches, que eu adoro pra fazer, né, aquele momento de spa, então, eu vou fazer depois esse aqui, e também um cleansing oil, que eu também adoro, né, eu tenho usado bastante cleansing balm, mas eu tava muito afim de cleansing oil, porque eu acho que, às vezes, é mais prático, porque você não tem que pegar a capazinha, passar, não sei o que, então, testar também esse cleansing oil, que é de chá verde, mas aí, no fim do dia, então, eu volto, limpo a pele, e também faço uns patches aqui, pra ter, né, aquela pele maravilhosa amanhã. E então, vamos para a maquiagem, enquanto eu respondo a pergunta que sempre me fazem, e eu acho que cada vez eu respondo de um jeito, gente, que é como eu comecei a usar o estilo vintage, como eu defini meu estilo e tal, então, assim, ultimamente, eu tenho falado que foi quando eu comecei a me interessar, a procurar o meu estilo, a descobrir qual que era o meu estilo. Eu passo esse corretivo mais alaranjado, só por causa dessas partes assim, do olho e tal, que tem uma cor um pouquinho diferente, e depois eu passo outros corretivos. eu tenho exagerado nos corretivos, por causa dessa coisa, né, que só mostra aqui o olho e tal, mas não precisa tanto também. Mas então, eu já, né, claro, já tinha interesse por várias coisas vintage, gostava, né, do estilo, não só de roupa, mas de decoração, enfim, o estilo estético de coisas vintage. E aí, eu acho, principalmente, que porque eu sou libriana, eu sou muito ligada a coisas estéticas, entendeu? Então, eu queria muito descobrir o meu estilo e ter um estilo bem definido, e isso aí foi, sei lá, um pouco antes de começar o canal. E aí, eu fui tentando descobrir, testei algumas coisas, algumas coisas não deram certo, teve uma época que eu usava muita coisa preta, e tipo, não tinha nada a ver, e assim, como tava meio na moda, um estilo meio alternativo e tal, eu achava que aquilo era legal, mas não tinha a ver comigo, depois eu logo larguei. Isso já mais velha, tá? Porque quando eu era adolescente, também tive vários estilos que não tinham nada a ver, enfim, deixa eu prender aqui um pouco minha franja, pra conseguir fazer a minha base aqui. Pro dia a dia, eu comprei essa base aqua hidratante da quem disse, lá no Brasil, e estou amando, eu tô usando bastante, eu já tô assim, sofrendo, que quando ela acabar, vai ser triste. E daí, a base eu tenho passado assim, bem mais ou menos, assim, no centro do rosto, embaixo do rosto, assim, né, ninguém nem vai ver. Daí, continuando, eu acho que é meio isso, sabe? Eu acho que quando eu fui interessada mesmo, descobrir o meu estilo, não, vamos ver o que que eu gosto, e daí eu fazia aqueles testes, e tentava ver onde eu me encaixava naqueles estilos universais. E aí, o lance é que a gente não tem só um estilo, né? Não sei se vocês já viram esses estilos universais, mas a gente não tem só um deles. Então, você tem que entender ali muito bem quem você é pra entender em quais você se encaixa. Tá vendo aí? Eu foco bem aqui, até a minha testa não aparece muito, né, gente? É realmente a região dos olhos. E no almoço, né, que a gente tira a máscara pra comer, as pessoas veem a nossa cara inteira. Nossa, e posso falar uma coisa muito engraçada? que a gente passa bastante tempo junto, né, a turma do curso de costura, e tem gente que eu não vi o rosto inteiro até hoje, porque a gente não almoça todo mundo junto, primeiro porque não pode, porque senão é muita gente, e também tem gente que não almoça lá, na escola, almoça em outro lugar, e aí tem gente que eu nunca vi a cara inteira da pessoa, não é? Muito doido. Teve uma das alunas, inclusive, que encontrou a professora tomando café e não reconheceu a professora. A gente não sabe a cara das pessoas. E depois da base, eu ainda passo mais um, um pouquinho só desse corretivo aqui, que é aquele maravilhoso da, como chama? The Same, que eu nunca sei a marca, mas eu coloco o link pra vocês também, que ele é muito bom, ele realmente apaga tudo, então, se sobrou alguma coisa aqui, alguma olheira, alguma coisinha, ele vai apagar. E aí é isso, eu decidi passar mais corretivos do que base, entendeu? Então, eu passo uma base levinha e tal, e capricho aqui nos corretivos. Só tem um detalhe, que eu tô fazendo essa maquiagem pra gravar, né, então eu não tô fazendo pra usar de máscara, então eu vou passar só mais um pouquinho de base, pra dar só um pouco mais de cobertura aqui, e daí eu também tô usando essa da Bruna Tavares, que é maravilhosa, que eu também comprei no Brasil, e daí pra gravar, eu tenho usado ela normalmente, e pro dia a dia, eu tô usando a outra, que ela é mais leve. Essa aqui também é leve, mas ela fica um pouquinho mais grudando, né, a outra, ela seca melhor, eu acho. Passando esse POC também, já mostrei aqui também, é da IES Style, eu coloco o link também pra vocês, e a próxima pergunta, também a ver com o curso, é perguntando onde que eu faço o curso. E assim, o curso é por uma instituição, que é do governo, na verdade é da região, do Ildefons, mas as aulas são num lycê, e eu nem sabia direito o que era lycê, ainda não sei na verdade, mas pelo que eu entendi, eles costumam fazer curso no lycê depois do ensino médio, eu achava que o lycê era o ensino médio, eu não sei se pode ser também o ensino médio, enfim, mas pelo que eles me falaram, é isso, são uns cursos mais profissionalizantes, assim, mais técnicos, que você faz depois do ensino médio, e daí depois do lycê, você ainda faz mais alguma coisa. O POC também tem passado direto, pra não ficar aquela pele, né, grudando na máscara, enfim. Mas então é isso, é num lycê que é de costura, então as pessoas normalmente saem no ensino médio, e querem fazer um curso de costura, e daí tem esses lycês, que são, né, bem específicos, e a gente tem aula lá no lycê. Eu prefiro nesse momento não falar exatamente onde é, né, mas depois eu passo todas as informações pra vocês e tal, tá bom? E eu acabei de perceber que eu esqueci de passar protetor solar, mas eu juro que eu passo todo dia, gente, todo dia, e mesmo, né, que eu não vou ficar com essa parte aqui exposta no sol, mas eu passo no rosto todo, todo dia, eu juro. Como ainda tá inverno e tal, eu ainda tô usando esse aqui da Biore, que ele é mais hidratante, mas pra primavera, verão, eu já pedi um outro na Yes Style, que ele é um pouco mais sequinho, então eu acho que vai ser um pouco melhor. Esse aqui também dá pra usar super no verão, eu usei ano passado, mas eu vou testar esse outro um pouco mais sequinho, porque, né, a gente fica com a máscara abafando tudo aqui, ai, péssimo. Blushzinho, que mesmo não aparecendo muito, eu passo, porque ele aparece um pouquinho aqui, né, assim, até dá pra ver, vai, de máscara. então eu gosto muito de blush, então eu sempre passo. E a próxima pergunta é o que eu não gosto em Paris? Eu achei legal perguntarem isso, porque sempre as pessoas perguntam, qual o seu lugar favorito em Paris? Qual o seu lugar pra comer favorito? E eu não sei escolher coisas favoritas, já falei pra vocês. Não sei, não consigo, não dá pra mim. Agora, falar algumas coisas que eu não gosto em Paris, eu talvez consiga. Então, só mostrar a primeira sombra que eu vou passar, que é esta aqui, ela é bem assim, nada, é só pra ter alguma coisinha ali, porque, né, as pessoas são muito básicas aqui na maquiagem, então, às vezes eu até passo um brilhinho ou outro, mas normalmente eu vou assim no mais basiquinho mesmo, só pra ter alguma sombrinha, sabe? E daí, o que que eu não gosto em Paris? Eu, às vezes, não gosto de algumas características de Paris, assim, que é de cidade grande, porque Paris é uma cidade linda, ótima e tal, mas é uma cidade grande, né? Acho que já dá pra eu tirar. É um brilhinho bem de leve, né? Bem leve. Então, assim, tem essa coisa de alguns lugares serem mais perigosos, e daí você fica, né, tenso de andar, tem aquele ritmo, às vezes, de tipo, as pessoas estão sempre, né, indo de um lugar pro outro, as pessoas não estão num lugar pra passear e tal. Muitos lugares sim, né, porque ainda assim é uma cidade muito turística, então o pessoal aproveita bem a cidade e tal, e passeia, mas na maioria do tempo as pessoas estão se locomovendo, tanto indo pro trabalho, pra casa e tal, fazendo esse caminho, então essa coisa da correria da cidade grande. Uma sombrinha bem leve aqui na sobrancelha. Também tem essa coisa, né, de que as pessoas são mais estressadas, então tem, às vezes, umas grosserias, umas pessoas mais grossas e tal. Já tem isso por ser Paris, né, Paris tem essa fama, e também por ser cidade grande. Eu acho que é mais por ser cidade grande mesmo, que as pessoas são mais estressadas, mas também pode ser que as pessoas daqui, enfim, são assim, mais grossas. Mas eu não acho que é uma regra, tá, gente? Muita gente fala que os parisienses são muito chatos e grossos e não sei o que, mas eu acho que não é uma regra, é uma coisa que acontece às vezes, assim. Também passa uma sombrinha aqui embaixo, e essa sombrinha faz muita diferença, gente, porque ela dá um destaque no olho, que se eu não passo, eu sinto que o meu olho tá pelado, sabe? É uma coisa assim, eu já acostumei tanto, então eu preciso, olha só, como já tá, assim, outra cara. Então, quando você tá mostrando só o olho, sabe, tem que ter essa expressividade aqui nos olhos. E normalmente eu passo mais nesse canto de cá, assim, e dou uma leve puxadinha pra fora, mas não faz muita diferença. O delineado, eu tinha largado mão, né, dele um tempo, mas agora eu estou apegada de novo, mas eu tenho feito esse delineado só no cantinho aqui com o lápis marrom. Então ele não fica aquela cara super maquiada, sabe, fica leve, mas, né, tem alguma coisinha, não fica aquele olho sem nada de maquiagem. E esse tipo de delineado eu só consigo fazer com o lápis, então eu faço, dou uma puxadinha até aqui, assim, acho super fácil, porque com o delineador mesmo, né, a gente erra muito fácil. E eu perdi bastante o costume de fazer delineado com o delineador, eu ainda faço às vezes, mas estou fazendo bem mais esse aqui, é o que eu estou fazendo todo dia, na verdade. Então, no meu olho é bem no cantinho mesmo, não posso nem, tem gente que vai até o meio do olho, assim, mas não, o meu tem que ser no cantinho, senão o traçado não dá certo. Daí eu até dou uma preenchida nele, tudo, não faço ele super fininho, não, mas só no cantinho e com o lápis marrom, então ele fica mais leve. Tá vendo? Ela fica delicadinha, assim, e de máscara fica bonito, tá vendo? E como eu falei, preciso passar a máscara de cílios, porque senão eu acho muito estranho, se ficar só assim, tá faltando alguma coisa, né, então eu preciso passar a máscara, que é o que dá mais trabalho de tirar, né, no fim do dia, mas faz muita diferença. E essa máscara aqui, que também mostrei no outro vídeo, que tem na YesStyle também, ela é muito poderosa, gente. Também vou colocar aí o link pra vocês, e ela se engruda, que é uma coisa louca, o pincel dela é muito bom também, e eu gostei bastante dela, a minha outra tava acabando, e daí eu comecei a usar essa, e ela é realmente muito boa. Eu não consegui descobrir se ela é a prova d'água, mas provavelmente é, porque, sério, ela é assim, um pouco difícil de tirar no fim do dia. E eu confesso que não consigo ficar sem passar nada na boca, então eu passo esse Velvet Tint só pra dar uma corzinha, ele também tem na YesStyle, então eu passo assim, dou uma espalhada, que na hora do almoço, as pessoas vão me ver sem máscara, daí você tira, tá com aquela boca, né, pálida, é um pouco estranho. Eu até passei demais agora. Normalmente eu só passo pra dar uma corzinha mesmo. E ele é ótimo, porque ele, né, espalha bem assim, mas ele é mate, então não fica grudando na máscara também. Tudo agora é isso, né, gente? Tem que pensar na máscara. E essa tem sido a maquiagem que estou fazendo todos os dias, não tô usando o iluminador, porque eu tô achando meio exagerado, antes eu amava iluminador, agora eu passo, pra gravar eu passo, mas pra todo dia sim, não tem passado. Vou colocar a máscara pra vocês verem como fica, eu não tenho usado essa máscara aqui, tô usando a máscara cirúrgica, mas só pra vocês terem uma ideia de como eu fico o dia inteiro, né, porque eu fico de máscara o dia inteiro. Tá, e é isso, né, a gente não pode mostrar o resto do rosto, a gente tem que fazer alguma coisa no olho, gente. Eu realmente não consigo, eu preciso fazer, senão eu sinto assim que, nossa, não dá pra ver que sou eu, não sei. E daí quando eu tiro a máscara pra almoçar, estou assim, belíssima. Normalmente, né, já sai um pouco aqui do blush e tal, mas fazer o quê? Bom, tive que voltar aqui num outro dia, em um outro momento, mas estou com a mesma maquiagem, fiz as mesmas coisas na pele, então tá na hora o quê? De tirar a maquiagem e também usar um pet, fazer, né, aquela noite de beleza, assim, pra acordar amanhã com a pele maravilhosa. E enquanto isso, respondendo outras perguntas, né, então, vamos para a próxima, que é, por que que eu quis vir exatamente para Paris? E assim, apesar de muita gente, né, achar que é muito óbvio que, gente, óbvio que ela quis ir pra Paris, porque Paris é Paris, né, Paris é maravilhosa. Mas na verdade, eu não queria vir pra Paris, gente, a gente até chegou a ir pra uma outra cidadezinha, mas tinha uma possibilidade lá de ficar lá, mas não rolou, e daí, acabamos vindo pra Paris, porque, né, tinha mais possibilidade de emprego, mas, realmente, gente, Paris é tudo mais difícil, tudo mais caro, assim, então tem isso, tem mais emprego, mas também é mais caro e mais difícil de conseguir apartamento, os empregos também são concorridos, então, assim, tem que, né, ver aí o que funciona melhor, mas, normalmente, o pessoal acaba vindo pra Paris. ainda tem vontade de morar em outro lugar, em outras cidades, ou uma cidade grande também, ou uma cidadezinha pequena, ou, talvez, morar numa cidadezinha pequena perto de Paris, assim, não sei, né, gente, então tem que ver aí o que a gente vai conseguir fazer. Mas aí também ficou assim, ai, gente, mas Paris é tão legal, né, tão linda, então, sempre rola essa dúvida aí, mas vai depender também de, sei lá, do que eu for estudar, onde eu for estudar, ou se conseguir trabalhar em outro lugar, enfim. Então, vamos para o Cleansing Oil, né, que é esse aqui, de chá verde, ele diz ser todo natural e tudo mais, e, normalmente, eu uso o Cleansing Balm, que é aquela versão sólida, né, e daí eu passo, desmancho tudo, mas o Cleansing Oil também é interessante, então, vamos ver, porque é, realmente, a melhor maneira de tirar maquiagem, porque os lencinhos, né, além de gerar um lixo absurdo, não tiram muito bem, os demaquilantes bifásicos também, aí você tem que ficar usando algodão, também não é legal para o olho, assim, sabe, também pode irritar mesmo sendo algodão, e o Cleansing Oil, ou Balm, você faz assim, fica com a mão toda oleosa, e passa, daí, você deixa assim um pouquinho, ele já vai derretendo, acho que eu vou colocar mais um pouco, esse tem um cheirinho gostoso, aí já vai virando aquela bagunça na cara, ele não escorre assim tão fácil, tem uns que você coloca e daí ele já escorre todo na mão, aí também não é legal, esse aqui também não escorre tão fácil assim, achei isso bom dele, vamos ver se ele tira essa máscara que eu falei que é super difícil de tirar, gente, essa máscara é uma coisa, viu, mas aí é isso, eu deixo assim e vou deixando ele absorver, deixando os cílios absorver, bem o óleo, aí depois ele vai saindo. Voltando para as perguntas, temos perguntas de brechó, primeiro, brechós em Paris, que são imperdíveis, assim, nem preciso dizer, né gente, que já fiz um monte de vídeo aqui, então tem um monte de vídeo de brechó, dá uma olhadinha lá, tem a playlist só de brechó, então vocês conseguem ver, mas assim, os que eu mais gosto, que eu mais vou, são os do Emmaus e do Guerrissol, então esses são os que eu mais vou, assim, mas sempre tem outros que eu encontro por aí também, então dá uma olhada nos vídeos que eu já fiz, e lá no meu Instagram também tem o destaque com brechós de Paris, então me sigam também no Instagram, né gente, que eu sempre mostro mais coisas por lá também, porque assim, eu não consigo mostrar nos dois, então normalmente o que eu mostro aqui não mostro no Instagram, o que eu mostro no Instagram não mostro aqui, então tem que acompanhar. e também perguntaram quando eu comecei a comprar embrechó, e assim gente, eu não compro embrechó desde sempre, assim, não tinha esse hábito, a minha mãe não tinha esse hábito, então por isso que eu também não tinha esse hábito, e daí foi por me interessar por vintage mesmo, que eu comecei a comprar embrechó, e depois eu fui me engajando mais na coisa do consumo consciente e tal, então também comecei a comprar embrechó por causa disso, mas o primeiro passo assim foi pra encontrar coisinhas mais vintage. Olha, mesmo com óleo, tá um pouquinho difícil de tirar essa máscara, eu falei que ela é difícil, mas eu preciso ver na descrição dela, o que tem que fazer pra tirar ela direito, porque, olha, ela realmente não sai, não sai nem com óleo, aí fica difícil, né? Acho que ela leva um tempinho mesmo, agora ela tá saindo melhor. E o Cleansing Oil, aquela história, se você esfregar bem e tal, ele tira até uns cravinhos, ele deixa normalmente a pele mais hidratada, né? Porque afinal ele é um óleo, então ele, quando você lava, não fica aquela pele seca. E esse daqui, eu acho que ele emociona na água, eu vou lá lavar e já conto pra vocês. Olha, lavei, ele realmente emociona assim na água, então ele vira aquele sabonetinho e depois você lava, e a pele fica super gostosa, nossa, gostei bastante da sensação que ele deixa na pele, mas você acredita que ainda não tirou tudo a máscara, então assim, pode ser um pouco do Cleansing Oil, pode ser por causa da máscara também, mas tem isso, não tirou tudo, eu estou sentindo que ainda sobrou um tantinho aqui. E enquanto eu vou abrindo aqui o meu iPad, vamos para a última pergunta, que é se eu pretendo abrir um brechó online ou coisa assim, alguma coisa assim. e talvez alguma coisa assim, sim, sempre tive vontade. Eu acho legal a ideia de ter uma marca, mas não quero isso agora e não sei se um dia eu vou ter uma marca. E um brechó online também, já pensei várias vezes, mas também não sei se é exatamente nesse formato de brechó online que eu quero. Daí eu estou fazendo meu curso de costura, eu tenho várias ideias, mas ainda não sei exatamente o que vai sair aí, sabe, mas provavelmente não vai ser agora, vai levar um tempinho. Então vamos lá, já peguei um patch aqui, nunca sei se é melhor colocar assim ou do outro lado, vamos ver. Acho que em mim ele encaixa melhor assim, mas já ouvi dizer que os dois lados estão certos, sabe. Uh, ele é bem refrescante mesmo, como está escrito ali na descrição. Ele é de citros e chá verde, eu acho também. Isso, ele hidrata toda essa parte aqui também. Também está dizendo que ele dá uma revitalizada na pele, dá firmeza, que é mais, tem colágeno, aí sempre que sobra umas coisas eu espalho assim, porque não vamos desperdiçar o produto, né gente. A gente pega, porque sempre vem cheio de produto, eu já tirei ele do lugar. Daí a gente não desperdiça e passa no rosto todo, que mal não vai fazer. Então ele vem assim, ó, nessa embalagem, e daí a gente abre, daí estão todos aqui, não vou virar muito, senão cai o produto que tem aqui, mas ele vem todo aqui assim. E vem também a espátula para pegar, tá vendo? Então você consegue pegar assim sem colocar a mão dentro da embalagem. Ele vem infusionado com extratos de flores naturais e plantas, e gente, ele dá uma sensação muito de refrescância, assim, deve ser bom no verão até, que você não quer ficar com aquele creme muito pesado, muito grudento, ele até dá uma refrescada, sabe? Então, interessante. E um cheirinho muito gostoso. Então agora eu vou ficar aqui esperando agir os meus eye patches, depois passar mais uns creminhos e tal. Todos os links dos produtos estão na descrição. Usem o cupom também para ter mais um descontinho, usam também os links daqui que eu ganho mais uma porcentagenzinha, então já me ajuda. Fiquem sempre de olho também, porque às vezes não está entregando no Brasil agora, mas aí logo volta a entregar, ou se não está entregando e depois para de entregar, porque, né, está uma loucura aí. Mas normalmente entrega no Brasil e eles têm o sistema de te reembolsar se for taxado, então isso também é interessante, dá uma olhadinha lá no site. A gente continua conversando aqui nos comentários, comentem aí para a gente conversar, deixa o seu like se você gostou do vídeo, assista outros vídeos aqui no canal também e não se esquece de se inscrever. Tchau!